oi gente aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo aqui que um cara do universo eita pega deixa eu mexer isso aqui pegar aqui para vocês ficar bom para pegar para vocês aqui assim, desse jeito está bom, desse jeito está bom, pronto, pronto, estão me vendo está ótimo, para não atrapalhar vocês muito, deixa assim ó, tem um shinforme 2 nos atacando e aí eu peguei a amizade aqui com o cara aí ele está me ajudando a matar esse shinforme 2 shinforme 2 tentou matar o cara, é shinforme 3 né mas eu chamo de shinforme 2 porque é form2, tem uma outra forma que é a cauda não, a cauda não é, a cauda não é, quem acredita que tem a cauda também como treco não é, não tem não eu nem sei quanto ponto eu tenho agora hummm, tem um shin que eu vou matar ele rapaz com a faixa, vai agora tu bravo com tu agora tu bravo, tu bravo, tu bravo, toma, 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 toma tomá tomá, essa tomá tomá Rapaz, rezei De rezar, rapaz O sol voltou e a gente matou um xixi Formidós Tome esse prédio Vem, tome prédio Tome rabada Tome isso aqui também Tome Semito Véio Daqui a pouco eu consigo Se eu pudesse matar aquele O pequeno Eu vou manter isso aqui Toma Cadê? Cadê? Carga O raio nunca carrego Ae, carregou Bora matar o cara Tome 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 Ó, a vida desse cara tá recarregando tão rápido. Que estranho. Pô, daqui a pouco ele consegue a vida inteira. Conseguiu. Você disse que o Mi tá falando pra um time. Não, eu vou matar esse cara, não. Que vai ver se ele é forte. Que os personagens depois vão ficar bravo comigo. Eu não vou matar o cara, não. Espero que ele seja um noob mesmo. Ele também disse que o Mi. Eu não entendi por que. Não sei por que o cara disse que o Mi. Que bugado. Tá. Matou esse prédio. Tome. Tome prédio. Deixa eu ver. Subi muito no placar. Tô terceiro. Tô um bicho mais fácil. Destrói até aqui, rapaz. Se eu tivesse um bingo de filha, tá tudo certo. A gente ia fazer o filme. O filme. A gente ia fazer um filme sem graça. Mas com graça pra gente. Não sei. Tchau. 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 Esse prédio nunca cai dali, porque ainda não caiu Bora correr, corre, corre Bora quebrar Quebra esses prédios logo velho Nunca quebra, nunca quebra prédio Nunca quebra Velho, agora que começou a quebrar Porque eu tava mais de longe Entendi Tome Tome prédio Tome, vou tentar ligar pra pessoa que eu tô Querendo gravar vídeo Mas não atende Não Atende Nunca Nunca atende não, parece que tá de pirraça Que ele disse que foi almoçar Algum milhão de anos atrás E agora ainda não terminou de almoçar, não? Não é possível, né? Não, não, não É Ai, não, não quero escrever Ai, não Aqui, ó Ó Nunca atende Essa pessoa Ligar de novo Ainda no telefone fixo Eu aqui nem tenho celular É telefone fixo Ainda é telefone fixo Vou deixar que eu não diga a voz Tô ouvindo, tá? Telefone fixo Não é possível, né? Se não atender, rapaz Atende, 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 caraz Oxe, dá um buguinho assim Tô juntando Tô juntando Fica muito fácil Vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora Vai, vai Vai, vai Destrói esses prédios Eu quero ficar com 7 mil pontos logo 7 mil pontos sai do jogo E o vídeo acaba Esse vídeo foi bem curtinho Eu só quis gravar porque eu tava sem nada pra fazer Hoje ainda é domingo Chamada recusada O que ele tá fazendo, né? Meu Deus O bicho nunca atende Parece Cacetete Batom Eu nunca atende, meu Deus Nunca atende Pega Vá Parece que o telefone fixo dele não funciona mais Que isso Pelo menos tem o celular, velho Tô destruindo os prédios Destruindo esses dois Dezinhos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Destruindo os dois de vez Ai, ai, ai Destruindo os dois de vez Agora eu vou esperar aqui O raizinho carregar Quando meus canos ficarem brancos Eu me aviso Que eu não vou tá vendo, não Copo do raizinho Ha, pronto Carregou Minha escanta branca, azul Vai Tome Tome prédios Tome Tome prédios Tome prédios Tome prédios Tome prédios Tome prédios Toma 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 essa Toma Toma prédios Toma prédios Toma Aê Destruir Toma 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 Tome 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 essa Tome 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 O vídeo vai acabar Vai acabar D'alí Sem pontinhos Ahame G schm Frank Bom, antes aqui o vídeo vai acabar, que é sete mil pontos que o vídeo acaba. Então se o vídeo acabar do nada é porque eu tô apertando o B aqui. Então, eu posso apertar no F2, que acaba o vídeo depois que eu... Tchau! Que a mais eu gravo mais. Tá aposentado. Não, 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 velho. Isso é meu emprego, eu não ganhei dinheiro com isso. Eu quero dinheiro. Eu tô me der dinheiro. Eu me esforço tanto, é só domingo que eu gravo vídeo, meu Deus. Eu me esforço tanto pra gravar vídeo, eu não venho nem salário. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas tchau, gente. Até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.